Ainda sobre esse assunto, eu converso agora com Raul Veloso, ex-secretário de Assuntos Econômicos do governo, José Sarney. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time, para nos ajudar a jogar alguma luz nessa questão que parece tão complicada. O mercado reagiu mal, os governadores e prefeitos reclamaram muito e seria importante ter a sua avaliação, Raul, que já foi governo, já foi peça de um governo. O gestor teria outras alternativas melhores que essa proposta para essa missão que é tão difícil, reduzir o valor do combustível sem, por exemplo, prejudicar os estados, como os estados alegam que vão ser prejudicados? Bom, eu me preocupo menos com prejudicar os estados e mais com a falta de o governo apresentar um preço de referência para todo mundo olhar esse preço e perguntar se ele vai ficar acima do preço interno descontada a tributação ou não. Porque se tem um preço de referência que a gente tem de ter como objetivo e o preço descontado ficar muito abaixo, é uma coisa. Outra coisa é o preço com o desconto do imposto ficar acima. Se ele ficar acima, aí a redução do imposto, ou melhor, a introdução desse desconto do imposto, faz muito mais sentido para trazer na direção do preço de referência. E aí nós vamos ter uma grande discussão, mas o fundamental é que haja um preço de referência que até hoje o governo não apresentou. Se a gente pensar num preço de referência que fique bem abaixo do preço que é praticado, mesmo deduzindo o imposto, aí é outra história, aí vai justificar até fazer uma redução maior do imposto. O meu ponto é que tudo tem de ser discutido em comparação com um preço de referência que o governo já tinha de ter apresentado. Ele é calculado em função dos preços externos e outras variáveis, para a partir daí a gente formar a posição sobre como o preço, para onde ele deve ir. E do outro lado, a última coisa é ver o impacto financeiro no governo, porque vão ter de compensar qualquer redução de tributação que for feita. Mas isso aí, sinceramente, é o que me preocupa menos. O governo tem capacidade de, numa situação de emergência, vamos chamar essa uma, ele tomar as providências para suprir os recursos necessários. O que nós não podemos é estar com o preço errado, porque se nós praticarmos um preço muito baixo, muito abaixo, muito abaixo do de referência, vai ter muito cheiro de medida eleitoreira. E isso, obviamente, não será bom para o governo. Pois é, mas em cima disso que o senhor falou, estamos no ano eleitoral, é impossível escapar dessa lembrança. Toda tentativa de equilibrar os preços vai ser chamada de eleitoreira? E a gente sabe, o governo também tem uma função social. Como é que seria possível ajudar quem mais precisa, sem colocar em risco as contas públicas? Olha, aí o que se tem de fazer é reforçar os auxílios emergenciais da vida, que suprem recursos, uma renda adicional para as pessoas mais pobres. Elas precisam receber uma renda adicional, é muito mais importante para que ela possa adquirir o gás ou o que seja. E para isso não pode faltar dinheiro. Na verdade, não falta. Não há esse temor de faltar dinheiro. Há uma preocupação exacerbada com a questão financeira, mas nós temos de raciocinar que estamos em uma situação quase emergencial. Nessas horas, todo esse dogmatismo fiscal que tem imperado no país tem de sair da frente, não é o caso de considerá-lo. Nós temos de suprir os recursos para os mais pobres, nós temos de praticar um preço por volta do preço de referência, nunca baixá-lo demais, que aí sim cheirará muito a populismo e fazer o máximo que puder para não parecer, como você disse, um populismo exacerbado. Esse é Raul Veloso, economista. Muito obrigado pela sua entrevista ao nosso CNN Prime Time.